Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Sou a Alessandra aqui do canal Lemimos e hoje eu vim com um passo a passo muito fofinho, né? Que é dessa presilinha aqui, ó. É feita no bico de pado, né? Com manta de estrais. Bem fácilzinho, bem rápido de fazer e nós vamos estar fazendo ela agora, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, vamos precisar aqui, ó, de um pedacinho de manta. Aqui ele tem 18 fileirinhas, 18 pedrinhas. No comprimento aqui são 18 pedrinhas e assim são 4 pedrinhas assim e 18 assim, né? O bico de pado que eu estou usando aqui, pra esse tamanho de manta, né? É de 5 centímetros e meio, pessoal. Esse bico de pado aqui é 5 centímetros e meio ele, tá bom? E vou estar usando aqui também a fitinha número 2, né? E uma tesourinha aqui, você tem que ter uma tesourinha aí pra tá cortando aqui. Então, bora lá que é bem simplesinho. Aqui eu vou pular 1, 2 e vou entrar aqui, ó. E vou cortar 2 aqui no meio, ó. Cortar só 2, tá vendo? Esses 2 aqui. Aí eu pulo 1, 2, vou cortar aqui, ó. Esses outros 2 aqui, ó. Vou abrindo aqui, entendeu? Aí eu pulo 1, 2, corto esses outros 2. E assim nós vamos cortar pulando de 2 em 2. 1, 2, corto aqui. Você vai cortar. Porque tem um aramezinho aqui, ó, que segura ele. Aí 1, 2, corto aqui. Vou pulo 1, 2, corto aqui. Vou pulando de 2 em 2. E cortando. 1, 2, corto aqui. Aí 1, 2, corto aqui. Então, vai sobrar 2 aqui pro final também. Tá vendo, gente? Vai sobrar... Vocês tem que tomar cuidado pra não cortar o último lá dos cantos. Só esses 2 do meio aqui. Tá vendo, pessoal? Então, vai sobrar 2 aqui no final e 2 aqui no começo, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a fitinha, né? A número 2. E vamos estar passando ela aqui por dentro, ó. Com o auxílio da tesoura mesmo, a gente pode estar passando aqui. Ó, passei. E aí, você tem que tentar cortar o mais rente possível, né? Pra passar direitinho. Aí, aqui, você vai passar dentro desse outro buraquinho aqui onde você cortou. Vai pular 2 e vai passar ela pra baixo, ó. Passa pra baixo, puxa, vai puxando. Agora, eu vou subir ela aqui nos outros dois, onde eu cortei, ó. Viro, pego aqui a pontinha e vou entrar com ela aqui, ó. Puxo. E assim, eu vou fazer. E aqui, eu vou passando ela até chegar lá no final, pessoal. Vou passar aqui todinha até chegar no final e já volto com vocês. Olha, pessoal, voltando aqui, já passei todinha. Já passei a fita aqui todinha, né? Agora, é muito simples. O que nós vamos fazer agora é só pegar aqui a cola quente, passar aqui, ó. E vamos pegar essa pontinha aqui que sobrou. Vamos estar colando ela aqui, ó. Segura aqui um pouquinho pra ela aderir a cola bem aderida. Ó, segurou bem firme. Agora, o que nós vamos fazer? Passar a cola aqui no pico de pato. Gente, é bem facinho. Fica lindo no cabelo. Passei a cola. O que nós vamos fazer agora é só levar assim, ó. Aqui, você aperta. Ó, aperta bem apertadinho aqui. Pra cola secar aqui. Ficar bem coladinho. Agora, aqui, você vai medir. Por isso que eu não corto antes. Eu vou medir aqui agora pra mim cortar agora. Ó. Pronto. Aí, eu vou selar aqui. E vou fazer o acabamento aqui dentro. Passo a cola. Venho com a fitinha por dentro. E faço isso, pessoal. Aperto bem aqui. Pra ela grudar bem. Aí, pessoal. Essas duas partezinhas aqui. Ela fica solta aqui, né? Então, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui. Pinguinho só. E vamos colar aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai levantar aqui. Passar um pouquinho de cola aqui. Ó. Só essas duas pontinhas aqui que elas ficam meia soltas. Os outros não. Mas aqui. E pronto, pessoal. Já está prontinho aqui. Nosso biquinho de pato. Olha que fofura, gente, que fica. Então, é isso aí. Pode fazer várias cores. Deixa eu colocar aqui. Pra vocês verem. Olha que fofura, pessoal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo passo a passo, se Deus quiser. Tchau.